One Piece 906, LAL vs. Hawkins finalmente acontece e as coisas não vão muito bem nos planejamentos. Afinal, temos uma curva no plano e ela se chama Luffy. Além disso, os poderes de Hawkins demonstram uma fraqueza bem interessante e uma brecha em sua defesa. Quer saber os segredos desse episódio? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Ronara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece episódio 906, aguardada a luta entre Hawkins e LAL. Finalmente acontece, eu adoro. Quando LAL utiliza seus poderes, estenderam essa luta e foi bem interessante. Teve umas coisas adicionadas que não existem no mangá e eu vou levantar aqui para vocês debaterem. e se podemos ou não levar isso em consideração. Antes, é lógico. Aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber notificações. Escritão mangá-tico, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos lá falar de One Piece 906. Esse episódio abordou o capítulo 918 do mangá, mais precisamente 10 páginas dele, caso queira ler o mangá após isso. O episódio começa confirmando que Luffy derrotou realmente Holden. O Zoro vai em direção ao carro de comida e o leva embora sendo puxado pelo Komainu. Ao mesmo tempo, Luffy tenta escapar com Otama em suas costas e pula em cima de um cavalo que ele vê ali por perto. Depois de montar nesse cavalo, Luffy percebe que na verdade é uma mulher e fica bem surpreso. O cavalo era Speed. Nessa cena, eu dei muita risada com toda a situação. E aqui confirmamos uma coisa que eu disse e acertei que Otama teria um poder essencial para o desfecho do arco de Wano. Enquanto Speed tenta se livrar de Luffy em suas costas, ele pede para Otama dar a ela um Kibidango. Otama pega uma de suas bochechas e oferece o bolinho a Speed que inicialmente se recusa, mas não acaba resistindo e come esse bolinho. No mangá não existe essa recusa de Speed e isso é um pouco divergente porque o anime dá a entender que além do poder de criar esse bolinho e controlar quem o come, deixa meio implícito que o bolinho também se torna irresistível para um animal, ele não consegue resistir a ele. No mangá, Otama geralmente joga os bolinhos dentro da boca dos animais. Eles adicionaram esta cena extra para contextualizar melhor, mas eu acho que não perceberam como isso deixa Otama poderosa. Um usuário de Smiley que não consegue resistir ao bolinho se torna invencível aí o poder de Otama contra eles. Portanto eu digo para vocês relevarem sobre essa cena e é melhor ir pelo mangá que ela meio que força ali os bolinhos a serem comidos. Bom, depois de comer o Kibidango, o lado animal de Speed parece assumir todo o controle e ela passa a obedecer as ordens de Otama. Percebam que o poder de Otama é demais, o que ela tem em mãos é de outro nível, ela pode literalmente tomar o controle de todos os usuários de Smiley. Fica a pergunta, esse poder se estende aos usuários de Zoan quando transformados? Eu creio que não, porque seria muito forte a fruta dela, ela poderia literalmente anular usuários de Zoan. Então por motivos óbvios, esta fruta afeta apenas usuários de Smiley. Pensem comigo, as Smiles, apesar de funcionarem, são um fracasso total em sua totalidade. Os usuários não tem controle e tornam-se apenas híbridos de animais, com exceção talvez da fruta de Momonosuke, que é considerada, entre aspas, a única fruta de sucesso na tentativa de replicar as Akuma no Mi, no quesito de transformação, mas ainda assim é uma falha por algum motivo desconhecido ainda. As Smiles funcionam como uma mistura de humano e animal, e como dito nesta cena, o Kibidango não funciona em humanos, mas Speed, após comer, teve seu lado animal prevalecendo totalmente. O Tama diz a Luffy que seu Red Hawk se parece com o fogo de Ace, mas o Luffy não consegue escutar ela por conta de todo o barulho. E o Tama lhe agarra a cintura de Luffy e guarda esse sentimento para si mesmo. E é inegável o quanto Ace, Sabo e Luffy são muito parecidos em suas atitudes. Mas eu fico bem ansioso quando o Luffy, enfim, contar ao Tama que Ace era o seu irmão. Esta cena vai ser muito legal. Bom, o Luffy deixa o carro de comida dizendo que esqueceu alguma coisa e isto não acontece nas páginas do mangá. Então o que será que Luffy esqueceu? A sua espada ou, mais provável, que ele deve ter ido buscar o seu troféu de campeão de sumô? Enquanto isso, vamos para Lau e Hawkins que começam, enfim, a lutar. Lau pensa ali consigo mesmo que o Zoro sabe todo o plano e que ele não iria fazer algo estúpido, como, por exemplo, acabar com o Holden, porque se eles fizessem algo desta magnitude seria praticamente o fim deles. Por isso aquele espanto do Zoro quando o Luffy deu aquele socão no Holden. Além disso, eu adoro como o Lau tenta se disfarçar, fica bravo caso o Luffy e o Zoro saírem do seu disfarce, mas não percebe que não é uma ideia muito inteligente utilizar um kimono com o seu mundialmente famoso Jory Roger estampado nele. Bom, o Lau utiliza o Run, o Shambles e corta Hawkins, mas ele utiliza os seus poderes e aquele que Lau na verdade havia cortado era um dos subordinados de Hawkins que acaba sendo dividido em dois. Esta cena é demais na sequência, Hawkins utiliza sua espada e consegue remover o capacete de palha que Lau utilizava, que dá um corte ali circular e corta mais dois subordinados de Hawkins pela metade. O poder do Lau é tão insano, é tão legal, não importa quantas vezes eu assista, eu sempre me empolgo quando o Run é ativado. O Lau aproveita o momento e novamente ataca Hawkins, mas as suas espadas se colidem. Ambos tem uma pequena conversa bem interessante onde a grande sacada desse momento fica por conta de Lau dizer a Hawkins quando ele diz que ele foi rápido o suficiente para perceber o seu disfarce. O Lau diz que ele não está ali para matá-lo porque ele é um médico, mas no mangá ele adiciona uma outra linha de diálogo onde diz apenas que queria entretê-lo. O que eles quiseram dizer com esse diálogo? Foi bem interessante, bem ambíguo. Será que a partir desse diálogo podemos supor que Hawkins realmente está disfarçado? Também tentando ele derrubar Kaido? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se Hawkins realmente está ou não do lado de Kaido. Bom, de repente o Dendemmushi de Hawkins acaba tocando e é relatado ali sobre a derrota de Roden. O Lau fica sério porque a pior coisa havia acontecido. Agora Jack vai descobrir tudo e vai agir. E eu gostei como adicionaram uma possível fraqueza a Hawkins nesse ponto. O Lau ao invés de atacar ele percebe o seu poder de direcionar dano e acabou atacando subordinados antes. Isto obrigou Hawkins a defender o seu ataque. Ou seja, se os subordinados vinculados aos bonecos sofrem qualquer dano antes, eles não podem ser utilizados por Hawkins. O que é bem estranho porque o Lau não necessariamente fere os oponentes. Ele apenas o divide e fica meio obscuro aqui se tem que ser o mesmo dano para anular o redirecionamento ou não. Bom, temos então o Zoro que foi avisado por Lau para não fazer nada a Roden porque isso possivelmente despertaria a fúria de Jack. O Zoro invade então a área com o carro de comida e o Lau se aproveita desse momento para entrar e escapar. E ele fica furioso com o Zoro por tudo que havia acontecido. Aqui o Lau foi bem corajoso segurar o colarinho do Zoro que também nem pareceu se importar muito com o que estava acontecendo. Eu acho que a grande dúvida deste capítulo é o que Luffy foi pegar quando saiu do carrinho. E as cenas estendidas de Lau vs Hawkins foram demais. Só quem lê o mangá sabe o quanto isto faz falta. Apesar de bons embates, o Oda sempre deixa as lutas para um momento determinado da trama, deixando meio off-screen a maioria dos embates curtos que todo mundo quer ver. Por isso que eu gosto de assistir o anime, justamente por estenderem e deixarem as coisas bem legais. Aquela luta que a gente não vê nas páginas do mangá acontece aqui no anime. Então basicamente é isso galera, as coisas caminham bem, Jack foi avisado, está a caminho. E Kaido vai ficar sabendo dos planos da movimentação dos chapéus de palha e de Lau. O que vai acontecer nos próximos capítulos? Aliás, não tem próximo capítulo, vai ter romance da... Eu estou muito ansioso para ver o Vovô Garp de bermudinha e um chapéuzinho de palha. Romance Down é fenomenal, para quem não sabe é o protótipo de One Piece. Assistam porque vale muito a pena se você ainda não leu isso no mangá. Foi onde Oda tirou todos os contextos, toda a atualização que veio a se tornar One Piece. Vamos ter Luffy, vamos ter o Garp, vamos ter a Gomu Gomunomi que nasce a cada 50 anos de uma árvore específica. Então tem muita coisa que dá para tirar dali. Aliás, o protótipo de Nami saiu também de Romance Down. Então assistam galera, porque vai ser muito legal. Estou bem ansioso e vou fazer um review para vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um likezão. Deixe seu pequeno review aqui embaixo. Chama os amigos para o canal, porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.